Vambora Oi Alinho Ah beleza É bom que você joga com a gente também Atravessar o rio aqui Ali atrás tá vendo o senhor Dantas Pode vir Dantas Tá preso o caminhão Tá você vai apertar a letra Q E depois a letra E E acelera aquele A letra Q ativa o bloqueio de diferencial E a Q ativa todas as rodas Já já vou Pau de óculos Já tinha trocado a minha conta da Steam Que bosta Fiquei preocupado à toa Porque já entende essa merda Agora eu sei Entrou na merda e se pulou no vaso Cheio de bosta Oi Olha o que eu mesmo tomando banho Dá aquela risadinha A risada sexy do Dantas Cadê a risadinha sexy do Dantas? Agora vou logar com a conta da Steam Eu já tenho uma pronta aqui Eita não vai Vai Só acelerar que vai Tá conseguindo? Vai sim, senhor Pode acelerar que vai Garrou? Garrou Pera aí Fica parada aí Fica parada aí Fica parada aí Não sai não Eita porra Agora vai Pera aí Aceita aí Aceita Clica no mouse e aceita Eu não tenho nenhum e-mail mais Pronto Pra me usar E essa aí Pera aí Pera aí Eu vou puxar seu caminhão aí Oi Me presta uma conta fake Pra me usar Pera aí Eu não tenho não Eu não tenho Mas nenhum e-mail Pra me usar Cria outro Eu não tenho nenhum e-mail Pra me usar Aí Dantas Já puxando aí Tira Você já soltou o cabo Deixa eu soltar o cabo aqui Pronto Agora já dá pra ir Eu tô conseguindo escutar O Como é que é o nome dele que tá lá Strike Eu saí Era eu Você tá me escutando? Eu tô Você tá gripado, Claudio? Pera aí Eu tô na sala de entrada Como é que eu Eu tô te escutando aqui Você na sala de teste Eu saí de Lá, tio Na sala de entrada Agora Pera aí Não tô entendendo nada Tô bugando minha cabeça Tá Tô gripado não, Giovanni Eu tava dando Era um tiro aqui No rapé aqui, tio Ah, tô só E o rapé é gostoso Foi bem na Então galera Estamos aqui gravando aí É uma gameplay Eu, mas o Rodrigo Dantas No Spin Tires No multiplayer Pera aí Mais tarde Só vou gravar só 10 minutos Aqui, boa Vambora Eita Vai que vai Eita Eu, eu dormi Que eu Ai Ai Eu, eu dormi Ai Ai Nossa, agora nós Vamos atravessar o rio aqui Seu dropbox já instalou? O que, Caquemã? Seu dropbox já instalou? Vamos ver O jogo é muito tome O que é nesse dado em meio Pra confirmar a conta Seu dropbox nada Tem que passar aqui no canto Se não o caminhão afunda Na beirada do rio Se não já era o caminhão Só você me seguir Já estão com o mod já Já, nós já estão jogando A gente está jogando Com o original Não com o mod ainda Só pra testar mesmo Ah, tá Vamos com o mortandolo Eu vou sair do Discord aqui Vou ver se tem baixo mais rápido E eu vou ver televisão Beleza, beleza Atravessando o riacho aqui Nossa Eita, eita, eita Nível de água perigoso Informou ali no jogo Mas é só ir de boa aí Na beirada da Da água aí Que vai tranquila Vamos ver a situação Do Dantas lá atrás Tá vindo Ou eu que você está gravando aqui Parece que é a gemerção sul Beleza, ali na frente Nós vamos parar lá Para abastecer o caminhão Com óleo diesel Nossa Dizem, eu olho No banho Eita, eita, eita Vou parar aqui no combustível Tem que alinhar o caminhão aqui Olha lá, ficou vermelho Alinhou o caminhão, freou ali Solta, não acelera, não faz nada Aí abasteceu com 160 litros Enquanto isso Tá, o Dantas tá chegando aí Pra fazer o abastecimento também Eu vou puxar o caminhão aqui Pra ele encostar ali E encher o tanque Olha que beleza, minha esposa agora Apareceu ali no Facebook Jogando Farm Hero Saga Vou esperar Já abasteceu, Dantas? Só seguir? Já abasteceu já, né? Então vambora Só me seguir aqui E aí E eu não sei o que eu não sei. Eu tenho... Eu tenho... Bora. Sai na estrada ali. Alô. Falou. Ele tá indo pra aula. Falou, Eli. Então eu vou dar uma parada aqui, olhar no mapa aqui pra ver... Você estuda a noite também, Eli? Ele estuda a noite. Você estuda a noite? É. Hum... Josca. Seis e vinte e já tome piru. Vai pra escola fazer nada, só merendar. Telefone, né? Pra piorar, peraí. É hora de ligar. Fala, Giovanni. É bem na hora. Toda vez que eu tô gravando, vê um viado ligando aqui. Tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. 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 Tuberculose O tráfico dele é o trem que tá grande, né, velho? Antes de passar... ... ... ... ... Fala não, a preguiça tá matando. A preguiça der dinheiro eu tava ricos e muito. É obrigatório o caminhão andar só na faixa da direita? É, era bom, né? Mas é obrigatório, não? É obrigatório. É obrigatório. Uai. Hahaha. Voltei, voltei. Vamos retornar. Essa porra só é explorando aqui sozinho. Ah é? E cai e voltou. E bateu o meu caminhão. Não, né? Bateu. Que importância não. Tá na frente tem a oficina. Vambora. Acelera sozinho. Não. Ele acelera sozinho mesmo. Que é a marcha lenta, fi. Vou tirar essa... É a marcha lenta do caminhão. Não, não. Vou deixar no teclado mesmo. Vai. E agora? E agora? Só você me seguir aí. Só ir direto aí, cuidado com as pedras. Para você tirar do controle, você aperta a tecla ESC e vai lá em controles. E seleciona a teclada. Pronto. Beleza. Só vou parar aqui para te esperar. Você foi para a esquerda ou direta? Vai direto aí. Vai direto. Estou parado aqui na frente. Direto. Isso. Bota a boca dentro. Cuidar com as pedras, fi. Ó. O cara está igual o cão bravo. Você não pode correr muito aqui não, fi. Porque... Essa física realista desse jogo aí. Você bateu na pedra aí. Ele regaça o caminhão aí. O eixo, a caixa de marcha, o motor. Tem que ter muito cuidado. Vou passar aqui entre a árvore. Vamos embora. Agora tem que Vou aqui pela esquerda Acertar o caminhão pra passar em cima da ponte Tem que ter cuidado Se não ficar na ponte tem que passar certinho Me informar as horas, por favor Seis Cinco as seis no meu Boa tarde Pode vir, Dantas Vou parar aqui pra me mostrar o Dantas ali Eita, tu Vai, fi Tá, agora foi de boa, tranquilo Segui aqui Tá gravando, Diogo? Tô gravando O problema é o segundo Não, se você passou certo o caminhão Se você passou o caminhão E a carretinha vai tranquilo Aí, ó, já até passou Vambora, só me seguir Separa um pouco aí Que eu vou olhar no mapa aqui Aonde que a gente tem que ir Se é a esquerda ou a direita Ó, no caso aqui É a Vamos pegar a esquerda aqui, ó É a esquerda aqui, ó Não, se você vai olhar no mapa aqui E aí, ó E aí, ó E aí, ó E aí? E aí, ó Amém. E o que você achou da física desse jogo aí, Dantas? Bacana. Imagina se o Euro Truck Simulator 2 fosse assim. Aí tem um com o caminhão de tempo. Deixa eu parar aqui e olhar o mapa novamente. Aqui mesmo. A gente está no caminho certo aí. Cuidado com as pedras aqui na frente, hein? A vaca da Nicole já deu a opinião dela. Música 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 Puta que pariu Ô Betty, dá um grito na Nicole aí Só vou dar uma voadora no meio do pé da orelha dela Passar aqui na água Como é que tá o Dantas ali atrás Aqui, Dantas Ô Dantas Vira aí Aí, ó Vambora, vambora Tá chegando ali, hein A gente já tá chegando aí na madeireira É isso aí É isso aí, vamo que vamo Só passar num atoleiro ali Tem alguém em Guarulhos? Tem alguém em Guarulhos? Tem muita gente lá Deixa eu Deixa eu Sauda Dantas Ó, o cara perguntou se tem alguém em Guarulhos? Eu queria saber se tem alguém em Belo Horizonte Acho que só tem eu e o Wilkes Mais ninguém Tá saindo Tá saindo Tá saindo todas essas palhaçadas Só aqui no vídeo, Wilkes Já fechei lá Não, do Wilkes aí, ó Bom, pessoal Eu vou sair aqui Mete like aí no vídeo, rapaziada Tá top pra caramba É nóis Depois aparecer no vídeo Beijo na boca a todos Falou Falou, jovem Já vai lá pro colégio lá, né Falou, jovem Estuda a noite, vai ser rajando É claro, sofreu um pouquinho Sofreu? É claro Sofreu é se você não estudar Uma honra Uma honra Ontem ele não serrou Ontem ele não serrou Não serrou a boia lá na escola, né A noite, né Ele foi serrado no boteco Foi mesmo Fui comemorando o aniversário da amiga minha Na escola É, serrando Agora é sábado Sábado já é outro Domingo é outro Aí segunda é só pra descansar Pra reconstituir o filho É Oi, esse atoleiro aqui é top, hein, Dantas Esse é Tá com Faz um tom Muito top Um barro aqui Meio da água Ih, tá patinando Colocar na marcha lenta aqui, ó Na primeira marcha Ficou preso Não, fiquei não Tô na marcha lenta Marcha lenta vai de boa Você passa onde que eu passei É pra me seguir Mas nem tanto, né Aqui tá mais seco É Aqui tá mais tranquilo Ó, a gente tem opção De passar dentro da água Ali no barro Ou passar ali nas pedras Eu vou pelas pedras Hein, Giovanni Ué Aqui tá Aparecendo assim É, fazendo download de Dropbox Já tá baixando o jogo Já ou está lando Não, você tá fazendo download Do Dropbox O negócio Nossa, carregou até Pertinho do final Voltou tudo de novo Carregando de novo Você não falou Que sua conexão caiu? Não, agora é Voltou de novo Tá, deve ter dado Um pique de conexão aí Deixa eu sair do atoleiro Aqui Eu vou olhar o mapa Deixa eu ver aqui No link que você achou Que mó, véi Se eu te falar, Dantas Ô, Dantas Oi? Se eu te falar Eu passei do Nós passamos da bandeireira Eita Ficou lá pra trás E agora? Faz o balão ali E a gente volta É, vou fazer isso mesmo Nossa, véi Ó o ping, véi Sem De ping Ah, mas tá bom o ping Tá bom E aí, vai fazer o balão aí Voltar? Eu vou fazer Vou virar ali, ó Vou voltar Uma dica aí Uma dica aí Boa Dos pintares Quando você for Dar ré no caminhão E o caminhão tiver Com alguma carretinha Ou com rebota Cuidado Porque pode acontecer Do caminhão capotar, viu? Ele vira Né? Cuidado com as pedras também Você pode danificar o caminhão Nossa, tô vendo Já vou jogar esse trem amanhã só Pois é Preocupa não Que vai ser Vai ter muita gente jogando esse trem Amanhã De manhã De noite, sei lá Vamos voltar aqui Deixa eu ver se o Banta já Já virou Tá virando o caminhão aí Tentando Não Deixa eu ver se tem umas manhã de É porque Como você tá jogando As primeiras vezes aí Você Tem que abrir a curva Bastante pra virar É, mas o toleiro aqui Não quer deixar Não deixa não Você vira rápido Mas tá indo Tá indo Nossa, tá indo Amarra o gich na árvore A sua carretinha A sua carretinha Essa aí Você pode Dar ré um pouco, né Ela aqui Não dá problema não Agora Aí, ó Agora foi Vamos lá Vamos lá Vambora Só seguir direto Aqui Tá, chegou Vou ligar lá Pra reclamar Da minha conexão Que tá horrível Você tem o torrent aí O programa O torrent tem Ele tá ativado aí Eu não tô me vendo Aquela setinha Pode ir direto aí Aperta Aperta a letra H aí O Dantas A letra H acende o farol É, se ele tiver aberto No relógio Aí, perto do relógio Você tem que fechar ele Não, ele tá fechado Aí, ó O Dantas tá vindo Já me viu aí, Dantas? Ô, Dantas Dantas Acho que ele caiu Caiu mesmo A conexão do Dantas Caiu, galera Então, vamos continuar aqui O foda É andar de noite Aqui nesse barro Isso, eu acho Um ponto de internet Que me Liga lá Amém Amém E volta Tá, se você Caiu Caiu Ele conectou de novo Apareceu no jogo Não, tá sem ligar A plataforma Steam Assim, é porque Tá Deve ser por causa Da conexão Que caiu Mas, mas de toda forma Eu vou seguir aqui Até a madeireira E... No caso Essa aqui é a primeira parte Aqui do vídeo Eu não consigo entrar de novo, não? Pode ser que sim Aí, ó Aí, ó Conectou de novo Aí, ó Conectou de novo aí o Dantas Ô, Dantas Só você seguir direto aí Ah, começou Do começo Ih, foi lá pro começo? Ah, então Fudeu a bicicleta Então, pessoal Galera Pessoal aí do YouTube Aí, eu vou Seguindo até A madeireira E lá na madeireira Eu vou estacionar O meu caminhão E vou finalizar Essa primeira parte Tá? Mais tarde Eu vou gravar, né A segunda parte E a gente já vai Vir direto Eu vou aguardar o Dantas Chegar na madeireira E... E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto